Olá a todos, meu nome é Jean Leal, sou professor da Universidade Federal da Paraíba, Campos Areia, do curso de Medicina Veterinária. Algumas pessoas me perguntaram como utilizar o aplicativo Zoom para dar aula, tá? Então, nos próximos minutos eu vou tentar mostrar como é que você pode fazer isso. Bom, a primeira coisa é que você tem que instalar o aplicativo, né? Você tem tanto a versão para celular quanto para computador. E é esse aplicativo aqui da câmera branca no fundo azul, tá? Então, depois que você instalou, que você criou uma conta, isso é muito importante porque você tem que falar para os seus alunos também para não somente instalar um aplicativo, mas também criar uma conta do Zoom, tá? Depois que você fizer isso, você vai clicar aqui, tá? E aí, essa é a tela inicial que vai aparecer para você. A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá nos contatos. Vocês vão ver que aqui onde tem canais, eu tenho alguns canais que são referentes às disciplinas que eu ministro, tá? Mas aqui em diretório vai ter todos os contatos que eu tenho. E isso aqui é importante, você precisa adicionar todos os seus contatos. Você tem duas formas para fazer isso. Você vem aqui, adicionar contato. E aqui ou você coloca o e-mail daquele contato que você quer adicionar, daquele aluno que você quer adicionar. Ou, de maneira mais fácil, você vai aqui em copiar convite, tá? Quando você clicar aqui, isso aqui vai, o link, vai ter um convite já com o link no seu clipboard. Então, quando você teclar Ctrl V, já vai colar automaticamente esse convite com o link, tá? Então, se você está usando algum sistema virtual na sua universidade, como o Siga ou algo do tipo, você pode mandar esse link pelo Siga e pedir para os alunos adicionarem. Isso aqui é mais fácil. Então, dessa maneira, eles adicionam sua conta, você como contato, através do link. Fica mais fácil assim. Mas, existe a possibilidade também de adicionar um por um dos alunos aqui, enviando um e-mail. Tá certo? Então, feito isso, quando você adicionar os seus contatos, você vai aqui em canais e você vai criar o seu canal. Aqui, Create a Channel. Quando criar o seu canal, vou colocar aqui, Aula Teste 1. Então, quando eu criar esse canal, já vai aparecer aqui, né? Eu vou voltar aqui para os contatos. Aula Teste 1. Então, eu preciso adicionar os meus contatos para essa aula. Então, eu vou clicar aqui em Invite Others ou Convidar Outros. E vai aparecer a lista de todos os contatos que você tem. Então, aqui você vai ter que colocar um por um quem você quer que participe dessa sua aula, tá? Então, feito isso, então, primeiro, repetindo aqui. Você tem que adicionar os contatos, né? Ou eles te adicionarem. Você tem que criar um canal para a sua aula. Quando você criar o canal para a sua aula, você vai adicionar aqueles contatos para a aula que você quer. Porque, assim, eu tenho toda a minha lista de contatos, mas aqui eu tenho aulas que eu dou só na pós-graduação, aulas que eu dou só na residência, aulas que eu dou para o quarto período de medicina veterinária ou para o oitavo. Então, você vai selecionando os participantes para cada um desses canais que são referentes a uma determinada disciplina que você ministra. Bom, feito isso, então, eu vou aqui para o começo. Eu vou começar uma reunião, tá? Então, aqui na aula teste 1, eu vou iniciar uma reunião. Então, quando eu fizer isso, vai chegar um convite para todos, tá? Vai chegar um convite para todos, para que eles participem da aula aqui. E aqui eu tenho duas possibilidades. Eu posso, se você estiver fazendo transmissão ao vivo, né? Eu posso aqui em Share Screen, então eu posso compartilhar a tela. Eu posso compartilhar a tela toda. Ou eu posso vir aqui avançado e compartilhar uma porção da tela, tá? Então, vamos mostrar como fica. Se eu compartilhar a tela toda, eu vou ter a minha barra de tarefas aqui em cima. E os alunos vão ver tudo o que está acontecendo aqui na minha tela do computador, tá? E eu vou aparecer aqui no cantinho, ao lado. Se eu escolho, eu vou aqui em avançado, eu escolho porção da tela, vai aparecer esse quadrado verde. Então, só o que eles vão ver vai ser o que estiver nesse quadrado verde. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, aqui eu abri um PowerPoint, tá? Tem uma aula minha aqui já. Então, a única coisa que os alunos vão ver vai ser o que está nesse PowerPoint aqui. O que está dentro do quadrado verde no PowerPoint. E eu posso mudar, posso transferir esse quadrado verde, esse retângulo verde, na verdade, para a área que eu quiser mostrar, tá? Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma página do navegador da internet aberto, do lado direito, que eles não vão ver, porque só o que eles estão vendo é o que está dentro do retângulo verde. Então, para eles só vai aparecer isso aqui e também a telazinha com a sua face, né? Mostrando você. Que às vezes é bom, porque você gesticula, você faz algum movimento, então eles conseguem ver isso, tá? Uma outra coisa que eu faço às vezes também, eu deixo aqui o quadrado verde no lado esquerdo e aqui no aplicativo Zoom, eu coloco aqui ele para o lado direito, tá? E eu vou deixar o chat aqui da aula aberto, então eles conseguem se comunicar comigo em tempo real, tá? Eles podem fazer uma pergunta, durante a minha aula eu já respondo eles, já vejo aqui. E uma coisa que você tem que fazer é, quando você estiver iniciando sua aula, você tem que pedir para os seus alunos para eles cancelarem o microfone deles, tá? Vai ter esse íconezinho aqui, né? Para eles cancelarem, tá? Então, cada um deles vai ter esse íconezinho. Você também pode cancelar o microfone deles, mas só que leva tempo, né? Se você tiver uma turma de 30, 40 alunos, leva tempo para você cancelar o microfone de cada um. Então, vocês podem estar pedindo para eles, já quando entrarem na sala, já cancelar. Daí, se você precisar que você quiser fazer uma pergunta individual para alguém, você pode, então, liberar o microfone. E aí, você vai escutar ele perfeitamente e o resto da turma também, tá? E uma outra coisa também, se você não cancela o microfone de todo mundo ao iniciar a aula, vai começar da microfonia, né? Vai ter muito barulho ocorrendo. Então, é bom sempre, toda a aula, já pedir para eles cancelarem, deixar o microfone deles no mundo, tá? Isso aqui, então, para aulas em tempo real, tá? Mas você tem uma outra possibilidade aqui. Você pode vir aqui em More e você pode clicar em Record, tá? Então, eu cliquei aqui, então, você vai ver que tem esse iconezinho aqui em vermelho agora, né? Então, a partir de agora, está gravando aqui tudo que eu estou falando, tá? Ele vai criar um arquivo MP4 no final que você pode estar disponibilizando para eles. Então, é uma possibilidade. Se você não quer transmitir uma aula ao vivo, você pode também gravar a aula e tornar disponível para eles, tá? Eu acho que é esse o básico aqui do aplicativo Zoom. Espero que tenha ajudado um pouco. E aí E aí E aí E aí E aí